Olá pessoal, hoje é um domingo especial, dia dos pais, quero aproveitar para mandar um alô especial a todos os nossos amigos, pais, que nos acompanham pelas redes sociais. Família, não há nada mais importante, melhor, é bênção, é dádiva de Deus, a partir da família é tudo, sem família, nada. E aqui a todo lado do meu príncipe Micael, minha princesa Emanuela e minha rainha Alinalda, domingo especial, que Deus abençoe a sua família, a sua vida. Quero, com toda a minha família, desejar a você um feliz dia dos pais, juntos pela família. Deus abençoe você, até o nosso próximo encontro.